Brasil DJ Tião Brasil Eu não posso viver Sentir mas sem sentir Teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te doar minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa tocá-la Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Oh, oh, oh Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero teu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva o paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Eu não posso viver Sentir mas sem sentir Teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem sentir Te doar minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa tocá-la Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Oh, oh, oh Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero teu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Desse teu poder Que me leva o paraíso Um sonho lindo com você Quero teu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva o paraíso Que me leva o paraíso Que é um Brasil 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 coopera no Brasil Brasil E aí que me leva o paraíso que me leva o paraíso Que me leva o paraíso